Começou a consulta ao quinto e último lote da restituição do imposto de renda da pessoa física de 2024. Esse é o momento aí para os contribuintes entregarem a declaração e verificarem se caíram na malha fina ou não. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações. Em Mato Grosso do Sul, a consulta para o último lote de restituição do imposto de renda começou a partir das 9 horas dessa segunda-feira. E são cerca de 7.361 contribuintes que receberão mais de 14 milhões aqui no Estado. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu vou conversar com o contador, Felipe Oliveira, que vai dar mais detalhes. Felipe, caiu na malha fina, o que fazer? É isso mesmo, Sidney. Caiu na malha fina, não se desespera. Tem muita gente que tem uma preocupação. O principal item, procura o seu contador de confiança, procura resolver. Se você caiu na malha fina, não é interessante você tentar resolver isso sozinho. Por mais que na maioria das vezes é tranquilo resolver, procura alguém especializado que vai resolver o mais rápido possível esse problema. Quais os principais motivos que as pessoas caem na malha fina? O principal motivo é a divergência entre rendimentos. Porque se a pessoa tem vários rendimentos e não declarar todos os rendimentos, dá inconsistência. E aí você cai na malha fina e a receita pede mais orientações em relação a isso. O outro detalhe é erro de digitação mesmo. Por mais que hoje em dia você consiga fazer a pré-preenchida, digitar o mínimo possível, algum outro detalhe você precisa de digitar e acaba... A gente pega muito caso assim de erro de digitação. E você cai na malha fina por... Se você recebeu 0,30 mil e 1 centavo, você colocou 30 mil redondo, você já pode cair na malha fina por causa de 1 centavo de diferença. Então, de novo, não é nada difícil na maioria das vezes, mas procura alguém especializado para correr o conto-tempo. E isso tem consequências aí? Quais as principais consequências de quem cai na malha fina? A principal consequência é que você pode ser bloqueado o seu CPF. Então, por exemplo, você vai pleitear um financiamento de um carro, de um veículo, abrir uma conta no banco, por exemplo, aí você percebe que sua conta está bloqueada, seu CPF está bloqueado. Então, aí você tem que procurar seu contador para você conseguir resolver isso. Então, um dos principais problemas é esse, o bloqueio do CPF. Então, agora, quais os caminhos aí para regularizar aí e resolver essa situação? Como hoje disponibilizou a consulta, se você consultou lá e viu que está na pendência, você pode procurar um contador e falar assim, olha, eu peguei, fiz a consulta, estou na pendência, o que eu faço? E aí o seu contador de confiança vai te orientar, vai procurar saber qual é o motivo e vai fazer esses ajustes. Em 24 horas, depois que fazer a retificadora, o CPF já está liberado. Então, é tranquilo, na maioria das vezes. Então, nesse processo, tem alguma coisa aí que o contribuinte tem que ficar atento? É, se ele fez a consulta e viu que está nessa pendência, ele já tem que correr com o contador e ver. Por exemplo, o dia 30 vai cair. Se não caiu, é porque é quando alguma coisa aconteceu. Pode ter desde um erro na conta bancária, pode ser, e aí o dinheiro bate e volta para a receita. Então, tem que fazer esses ajustes ou algo mais complexo, de um plano de saúde que não foi devidamente preenchido, algum rendimento de aluguel, por exemplo, que não foi devidamente informado, entende? Certo, Felipe. Obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes e orientações para os contribuintes. E reforçando que o período de consulta vai até o dia 30 deste mês, para você consultar e saber se caiu na malha fina ou não, para regularizar a situação. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado.